Então nós vamos passar agora Para o Hernani O Hernani é um professor da escola Do ensino fundamental em médico Que existe dentro da Universidade de São Paulo Então nós fizemos muitas parcerias ali E o Hernani é graduado em matemática Mestrado em matemática E ele é professor da rede pública de ensino da cidade de São Paulo Desde 1997 Professor de matemática da escola de aplicação da USP Desde o ano 2000 E ele trabalha Tem uma formação inicial a partir do CREA Do Hospital das Clínicas Que é o grupo interdisciplinar de estudos de álcool e drogas E ele tem um trabalho muito legal dentro da escola E uma experiência muito grande ele dá para os alunos Vamos ouvir o que ele tem para falar para nós Pessoal, bom dia Gente, a primeira coisa que eu preciso falar É que eu estou muito feliz de estar aqui hoje Apesar de estar aqui muito longe de vocês Mas queria me sentir acolhido Faz quanto eu estou aí junto com vocês A gente fica muito distante Muita gente Sou professor de matemática Lá na escola de aplicação Acho que isso é um diferencial Tenho professor de matemática Falando sobre questões aí Envolvendo prevenção às drogas Aqui hoje Faço parte de um programa de prevenção Que tem lá na escola de aplicação Há 18 anos Eu também estou na escola há 18 anos Mas eu faço parte desse programa há 17 anos Muita coisa a gente já veio por lá Então passamos por muitas emoções Muitas vivências por lá Acho que a primeira coisa que eu preciso falar para vocês É a apresentação que eu vou fazer daqui a pouco aqui Como vai ter meu e-mail no final Se alguém quiser depois eu posso disponibilizar para vocês Com calma, para olhar tranquilo E antes de falar, começar aqui a apresentação Eu só queria colocar assim Acho que aqui a gente está aberto para um debate de ideias Falar o que a gente acredita Falar de uma forma muito aberta, muito livre Acho que é importante a gente debater o assunto E aí eu penso um pouquinho diferente De uma das falas que a professora Marta falou hoje aqui Acho que é importante a gente ter uma clareza muito grande De que a família que a gente tem hoje em casa A família do dia a dia aí Ela não é a mesma família dos anos 80, dos anos 90 Nós temos uma configuração familiar hoje Que é fato A grande maioria dos pais e das mães E todos os responsáveis pelas crianças Estão no mercado de trabalho Então muitos são essas crianças Que ficam com os cuidados dos avós De uma escola em tempo integral Então eu sinto muito Não tem jeito A gente tem sim Que ter muitos papéis dentro da escola Eu preciso ter um curso de matemática Muito bacana para os meus alunos Mas eu também posso ser um professor de matemática Que trabalha a prevenção às drogas Dentro da escola Assim como outros professores lá na minha escola Também trabalham com isso Mas eu acho que é muito importante a gente ter essa clareza De que hoje em dia A gente tem que ter múltiplos papéis E a gente tem que sair desse lugar Não da professora que ela falou Agora pensa da gente aqui A gente tem que sair desse lugar De que vamos esperar o governo fazer alguma coisa Vamos esperar um colega Se dentro da sua escola Você tem lá dois, três parceiros Que você pode conversar com eles E falar Olha, a partir daqui vamos fazer um programa aqui Pode ser simples Uma conversa com alunos de uma série Levar isso para uma saída de estudo Trocar ideia numa sala de aula Esse miudinho, gente Ele faz toda a diferença Que é trazer diálogo Com os nossos alunos em sala de aula Assim como as parcerias A família Todo mundo junto Tá? Acho que é importante falar isso Vou começar exibindo uma animação Que eu acho que a boa parte de vocês já conhece É uma animação curtinha E com base nela eu começo a minha fala Pode ser? Tieto 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 T reliability Tietemre Tietemre Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 nesse SPCN, a gente sabe que esse trabalho com temas transversais ele exige que nós professores falemos dos nossos valores dos nossos procedimentos não dá só pra falar assim, a droga causa mal, isso acontece, é importante a gente falar do que a gente acredita, uma vez que a gente é referência para os nossos alunos e tem uma necessidade dessa inserção dos temas transversais em todas as disciplinas dá pro professor de matemática tratar disso pro professor de geografia, todos eles de uma forma muito aberta com o diálogo, não só ficar falando sobre o assunto, mas ouvir o que eles têm pra dizer o que eles têm de conhecimento e as perguntas que eles têm sobre o assunto e aí na abordagem dos diversos componentes das diversas disciplinas o PCN traz essa informação que eu julgo essencial que é o seguinte, o foco tem que ser a saúde e não a doença então é importante sim falar que causa doença que bate o carro, que morre tem que falar tudo isso, mas tem que fazer o contrário e falar muito da saúde promover atividades que prezam a igual qualidade de vida exibição de vídeo, ficar um tempo bacana na escola, debater ideias tem que ser a saúde, a doença como consequência não é pressuposto a existência do professor especialista pro tema drogas então não é esperado que o professor o professor de ciências, de biologia só ele fique discorrendo assuntos quando você tá pesando um pulmão todos os professores dentro das suas disciplinas tem que buscar elementos pra tratar desses assuntos com os alunos, seja a disciplina que for e tem uma necessidade aí de orientação adequada de todos tem que fazer uma parceria com a família o professor ficar falando sozinho na sala de aula e conversando com os alunos não é suficiente tem que ter reunião com a família tem que ter escola aberta, tem que ter debate se não fizer parceria ficar só de um lado e do outro não acontece nada não adianta nós sabemos que tem nossos alunos desde os 10, 9 anos de idade pra frente que consomem drogas em casa com a família na expectativa de que ah, ele experimentando em casa tudo certo porque eu tô acompanhando é péssimo, né? como já foi tratado pelo autolopufo, né? o cérebro de desenvolvimento o cérebro vai acostumar com aquela informação e pra ele vai ser muito natural usar a droga e isso não pode acontecer certo? a gente sabe dos tipos de prevenção tem vários tipos de classificações uma delas é essa nós temos a prevenção primária, secundária, terciária o nosso programa na escola ele tá tratando especialmente da prevenção primária que é evitar o uso mas a gente sabe que em muitos casos na escola e em outros lugares, né? a gente já trabalha com a prevenção secundária que a criança, o adolescente já experimentou então a gente tem que fazer de tudo pra que não evolua, né? aquela situação e às vezes até a prevenção terciária que na nossa escola são raros os casos em que você já tem que encaminhar pro profissional pra ele poder cuidar porque já é um caso de dependência séria esses níveis de prevenção eles não são contínu eles não têm um limite claro marcado, né? então quando esse limite não tem um limite claro você tem que ir trabalhando a prevenção enquanto eles estão atentos a cada caso caracterizando um pouco a escola em que eu trabalho que eu acho que é importante cada um pensar no seu ambiente enfim, na escola que o filho está, né? a escola de aplicação é pública a mantenedora é a Faculdade de Educação da USP uma escola dentro da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo ela fica no próprio campus da USP lá no Butantã, em São Paulo ela tem em torno de 720 alunos e alunas desde o primeiro do fundamental dos pequenininhos até o terceiro ano do ensino médio a forma de ingresso na escola é por sorteio não são alunos selecionados por prova então nós temos um terço são vagas para filhos de docentes e funcionários da Faculdade de Educação um terço para filhos de docentes e funcionários das outras unidades da USP e um terço da comunidade então dentro de cada sala de aula que tem em torno de 30 alunos são sempre duas turmas de uma mesma série primeiro um, primeiro dois, segundo um, segundo dois nós temos um caldo interessante uma grande heterogeneidade desde alunos que não tem o dinheiro para pegar o ônibus para ir para a escola até alunos em que o pai e a mãe levam de carro na porta da escola alunos com um tipo de conhecimento e outros com outro tipo de conhecimento então a heterogeneidade dentro da escola ela é muito grande e aí, acho que tem ponta 1 não era isso mesmo, desculpa e aí, a gente tem um programa de prevenção na escola que chama EA Prevê o EA, ele vem de escola de aplicação e o Prevê de prevenção às drogas pode passar também, por favor atualmente, esse programa é composto apenas por nós eu sou professor de matemática atualmente no ensino médio o professor José Carlos e a professora Jussara que são professores de geografia do fundamental e do médio o professor Luciano de educação física e nós temos colaboradores direto que é um técnico laboratório que é o Léo a Marina que é enfermeira e a Sheila que é professora de gramática que também entra nas atividades em sala de aula conosco só que para o programa de prevenção existir nós fomos atrás de parceiros para a gente poder ganhar formação eu, na minha graduação em matemática não tive uma disciplina lá na USP que tratasse de prevenção às drogas de cuidado com a saúde de coisas que eu iria vivenciar na sala de aula é com base nos meus valores no meu conhecimento então, com base na formação de outros profissionais que são essenciais psicólogos, psiquiatras, médicos a gente vê essa formação então, o GREA, do Hospital das Clínicas lá de São Paulo que é um grupo interdisciplinar de prevenção ele veio até a escola de 2000 a 2003 para contribuir com a gente com formação então, nós tínhamos duas horas semanais de estudo estudou adolescência estudou prevenção às drogas tipos específicos de drogas e outras duas horas da semana a gente organizava atividades que seriam colocadas dentro de sala de aula sempre como foco diálogo o GREA, no começo lá os alunos olhavam para a gente e falavam assim ah, esse pessoal do DENARC eles estão aqui só para ficar olhando botando o dedo no nariz ah, você está fumando eu vou chamar o pai com o tempo eles foram entendendo que não era esse o objetivo o objetivo era fazer um diálogo aberto e franco do tipo até hoje os alunos vêm até a gente e falam assim olha, Hernani vamos debater um pouco mais crack ou maconha ou inalante vamos abrir uma discussão então, eles não vêm apontar que aluno está fazendo qual tipo de uso mas, eles vêm dizer que está acontecendo alguma experimentação e que é legal a gente debater no grupo então, esse tipo de diálogo é fundamental a consideração do diálogo então, nesse tempo do GREA a gente fez grupos de estudos produziu materiais fez confecção de cartilhas peças teatrais debates e mesas redondas tudo isso pensando promoção de qualidade de vida para os nossos alunos não consigo passar e aí, queria contar algumas dessas atividades quem for de escola pensem nas possibilidades são ideias e quem não for vão acompanhando para pensar como é um programa de prevenção aí na escola a gente fez na festa da aplicação em 2000 uma barraca que era a Madame Prevenção uma mística essa barraca consistia em que? as psicólogas sentadas dentro de uma barraca e elas eram as Madames Prevenção uma bola de cristal as pessoas faziam uma pergunta sobre drogas a pergunta que quisessem e elas respondiam essa pergunta e no final ainda entregavam uma fichinha com uma frase para você refletir sobre prevenção às drogas parece muito simples mas a fila dobrava o corredor as pessoas queriam ir lá na barraca e discutir o tema sobre drogas e ver que resposta elas iam encontrar na bola de cristal uma outra festa da escola em 2002 nós fizemos acreditem a gente tirava a foto e a foto saia dentro de um disquete tinha máquina fotográfica com disquete em 2002 as pessoas iam até lá o tema da festa era esportes a gente fez aquelas imagens marombadas ali como era você se sentir anabolizado sem consumir anabolizantes tirava uma foto e levava o disquete para casa então era um jeito de a gente estar presente na festa e a pessoa se sentir forte sem o consumo de drogas em outro ano o tema da festa era gêneros musicais a gente precisava de dinheiro para o programa para poder ter fundos e comprar coisas e tal vendendo um pastel na época pode passar por favor só que aí o foco como era um gênero musical a gente produziu camisetas com frases sobre música de pessoas que falam do tema drogas e aí a gente espalhou cartazes com essas frases para eles refletirem também sobre o assunto para a gente dia 31 de maio a gente chama de uma data comemorativa porque é o dia mundial de combate contra o tabaco então desde 2001 a gente divulga bastante essa data então por exemplo construir uma instalação fique parada na escola mesmo era uma piscininha ali com um cigarrão e algumas frases para as pessoas refletirem sobre o tema que era o tabaco no outro ano a gente fez um painel interativo que era o escrito não fome com caixinhas de cigarro pintadas quando ele girava aquela caixinha ele via a frase de prevenção às drogas e aí os colegas eles iam até lá giravam as caixinhas debatiam isso envolvia inclusive alunos menores de 7, 8 anos de idade na semana do meio ambiente em maio de 2001 a gente fez palestra também para os alunos com professores e também com convidados externos e na época o Grêmio da escola foi super atuante nisso também continua acontecendo até hoje debates desse tipo ah, passou ali não tem problema não, pode deixar passou outro mas tinha uma palestra para pais que era pais de Júpiter filhos de Saturno algo do tipo essa questão de às vezes parece que os pais e as mães e os filhos estão em mundos tão diferentes e a gente fez um debate para os pais discutirem e a gente percebeu que não é o mesmo mundo mas a linguagem é diferente tem que afinar algumas coisas o diálogo é importante maconha não faz mal porque é natural certo? claro que não está certo é 1º de abril então todo dia 1º de abril a gente espalha frases mentirosas pela escola e a gente discute depois essas frases mentirosas com os alunos então é mais um jeito de pegar uma data que é super conhecida por todo mundo e discutir prevenção das drogas também aqui é um outro debate também com o ensino médio o Grêmio promovendo esse debate a gente tentando fazer uma aproximação maior do projeto Grêmio com os alunos nós promovemos uma campanha que era um concurso de um mascote de uma figura de uma imagem que tratasse do tema drogas foram 43 trabalhos inscritos e o que ganhou foi esse homem homem das cavernas a discussão o aluno Ayushane que criou esse homem das cavernas e a questão era até o homem das cavernas já está discutindo drogas só falta você ele criou algo desse tipo e aí virou um mascote com toda atividade que a gente promovia o mascote aparecia lá também inclusive quando a gente promovia cartilhas com perguntas e respostas sobre drogas a gente colocava também o logo com o mascote ali a ideia é que esse logo que essas cartilhas elas tivessem perguntas e respostas sobre drogas divulgamos para as famílias para os alunos eram lidas e eram debatidas em salas de aula também tudo pelo pedagógico teve um ano que a gente resolveu que a gente deveria virar ator a gente é um matemático ator nada a ver mas nós professores nos dividimos e aí a gente organizou uma peça teatral em que tem um pai da família que é viciado na bebidinha quando volta do trabalho a mãe é viciada em fazer compras no shopping o avô é viciado em medicamentos sem prescrição médica cada um tem o seu vício mas tem um menino que é um maconheiro esse é o problema da família e aí com essa discussão é a primeira atividade que a gente fazia na época no sexto ano do Fundamental quando eles trocavam de ciclo na escola e com esse debate a gente discutia também em pequenos grupos ali quando acabava a peça teatral com cada personagem nos grupinhos o que é vício o que é droga se tem pessoas com aquelas características nas famílias deles e aproximando o projeto deles também né o sucesso da peça foi tanto que no ano seguinte a polícia militar nos procurou né e eles quiseram fazer um vídeo pra circular pra polícia militar porque eu tinha questão da família também tá e aí como tudo pelo pedagógico esse é o tempo que eu tinha cabelo né eu tinha bastante cabelo não faz tanto tempo mas nós éramos lá os atores dessa peça teatral os alunos que sentiam uma super identidade o professor tá no palco e tal e a gente debatia o que é uma droga com eles em seguida outras atividades de promoção de prevenção de promoção de qualidade de vida pros alunos então fazer oficinas à tarde trazer filmes pra serem debatidos então esse é o Lucas que era aluno na época do sexto ano do Fundamental ele é origamista faz origami dobraduras com uma tranquilidade de uma forma bacana ele deu uma oficina pros alunos mais novos e também pros mais velhos então ao invés dos alunos ficarem pelo campus da USP à tarde esperando os pais saírem do trabalho mais tarde vamos ter um momento bacana juntos fizemos dobraduras discutimos ideias o que não é diretamente discutir um tema específico de drogas mas é promover uma atividade em que a gente esteja junto longe de drogas certo? tem uma lenda japonesa chamada Tanabata Matsuri não sei quem conhece que está relacionada com a árvore dos desejos é uma lenda em que você escreve nos tanzakus que são esses papéisinhos coloridos desejos cada cor dessas filipetas é um desejo diferente então amor paixão dinheiro tem vários lados e aí a gente promove a árvore dos desejos a ideia é que os alunos escrevam frases que eles queiram de desejos de expectativas quando essa árvore é queimada a ideia é que esses desejos vão para o céu se tornem estrelas e os desejos sejam realizados a gente fala para os alunos a gente também colocar lá escrever e ficar de braço cruzado esperar o desejo de ser realizado tem que fazer alguma coisa para aquilo acontecer mas a árvore é uma ajuda para que aqueles desejos se realizem é uma atividade que envolve toda a comunidade e ela é muito bacana também trazendo os pais para a escola pais e mães nós promovemos algumas oficinas uma delas é a de a construção de um bafômetro a gente constrói o bafômetro e discute com eles a questão do álcool por exemplo e além de fazer a construção a gente também promove alguns debates e algumas palestras para eles agora pensando diretamente as disciplinas envolvidas matemática português geografia por exemplo em língua portuguesa não sei se vocês conhecem tem um gibi da turma da Mônica que é muito bacana bacana sim quando alguém traz drogas para a turma da Mônica não é nada bacana isso mas o gibi em si é muito bem organizado e muito bem feito com base nesse gibi a professora língua portuguesa faz uma releitura e eles criam novos textos e novos gibis com base nesse daí então eles fazem a leitura em sala de aula e criam outras histórias com base nela é um exemplo de atividade com língua portuguesa com matemática não sei quem conhece existe o tangran o tangran é um quebra-cabeça chinês para geometria ele é fantástico para ser trabalhado como ele é um quebra-cabeça a ideia é que os alunos eles assistam um vídeo da Ecos chamado que porre em que a namorada a moça que tem um namorado a moça reclama nesse vídeo que o namorado só bebe nas festas que ele não dá atenção para ela mas ela gosta dele o que ela vai fazer da vida depois que eles assistem esse vídeo a gente discute eles criam frases de prevenção ao uso do álcool e a ideia é que essas frases sejam escritas no tangran que é o quebra-cabeça como tem diversos tipos de tangrans quando um grupo de alunos passa esse tangran para o outro grupo ao montar esse tangran cada grupo descobre a frase de prevenção às drogas que o outro grupo criou e aí dá para fazer uma discussão em cima disso então por exemplo aqui tem alguns tangrans fixos na parede da escola pode apontar e aí por exemplo um deles aparece se beber beba longe de mim porque os alunos não querem ninguém bebendo perto deles e outras frases que eles criaram de prevenção ao uso do álcool em 2003 acabou o greia nós ficamos órfãos de psiquiatras psicólogos que estavam junto com a gente mas aí acabou o projeto e a gente virou um programa é a prever então a gente saiu de um projeto e virou um programa institucionalizado então na escola esse programa ele ficou fixo desde então e a ideia é que as atividades continuassem a acontecer como aconteciam no greia nós fizemos um novo concurso para o mascote o mascote foi o macaquinho que também é a mesma ideia até o macaquinho já lá debatendo drogas só falta você aquela mãozinha é o símbolo da nossa escola como vocês podem ver ali em cima também foi feito pelos alunos Gabriel e Rafael Barrello na época e as atividades elas continuaram acontecendo então algumas que já existiam no greia e outras novas que a gente começou a promover desde então o que a gente faz atualmente? pelo menos um encontro trimestral com cada turma então por exemplo o sexto um que vai ter um encontro no primeiro trimestre no segundo e no terceiro que a escola é trimestral cada turma tem três encontros um debatendo esse tema esse encontro ele acontece numa aula chamada espaço-projeto não é nem na aula de matemática nem na geografia é uma aula de 50 minutos que é destinada para projetos da escola a gente organizou um super cronograma porque a escola tem outros programas de projetos também que não são sobre drogas são sobre outros assuntos mas o nosso acontece nesse horário antes de ter essa aula acontecia na aula disciplinar num trimestre na aula de matemática num trimestre na aula de educação física num trimestre na aula de filosofia e assim continuava e aí a gente tem a elaboração de várias sequências didáticas aquela que a gente viu hoje lá no começo no sétimo ano é um exemplo a gente tem outras também que a gente tem lá na escola por exemplo tem uma atividade com o sétimo ano também que é qual é a do crack que é discutir do crack os alunos fazem o estudo de meio para o centro de São Paulo para estudar mais o centro eles veem pessoas usando cola de sapateiro fazendo uso de drogas ali a gente discute um pouco isso com eles para poder também entender essa sistemática ali na Cracolândia e no centro de São Paulo aqui não vai dar para ver é só um exemplo de que tem o texto de que a gente vai fazendo perguntas para eles é um pouco do nosso roteiro de professores e vai discutindo por que esse consumo do crack um outro exemplo de atividade de sequência didática é com o professor de sociologia do segundo ano do ensino médio que é consumo de drogas violência e papel do estado no qual os alunos assistem trechos do filme tropa de elite e trechos do filme cidade de deus e a gente faz algumas perguntas sobre o papel do estado e o uso de drogas quando os alunos vão amadurecendo chegam lá no ensino médio não dá mais para ter aquela imagem de que ah, proíbe drogas no mundo isso não existe são questões simples assim então, discute o papel do estado discute mais a fundo como é essa questão das drogas no nosso mundo atual um outro exemplo de sequência didática não sei se vocês já assistiram esse filme horroroso que é o filme Transporting Transporting é um filme que traz situações horrorosas de consumo especialmente de heroína que é super fácil de você ficar aí dependente e aí neném morre e as pessoas não dão atenção é um horroroso o filme é uma atividade que a gente faz geralmente para terminar o ensino médio em que a gente faz perguntas sobre esse consumo e a imagem que a gente tem do ambiente em que essas drogas também são consumidas a gente destaca aí algo importante para todo mundo que é a valorização do programa o envolvimento dos alunos e a avaliação extremamente positiva que os alunos fazem do nosso programa então, aqui tem um exemplo de um questionário que a gente passa todos os anos para eles então, você acha que o importante que tenha um programa é a Prevê na escola das atividades desse ano qual é aquela que você mais gostou a gente retoma as atividades com eles na sua opinião quais temas você gostaria que a equipe da Prevê abordasse teve algum que não aconteceu você pode usar espaço para mais atletas esse mês eles colocam mais informações ali e aí o interessante eu trouxe os dados por exemplo de 2010 227 alunos do Fundamental e 105 do Médio naquele momento respondendo o questionário fora a turma a gente conseguiu aplicar todos os questionários sem exceção eles colocam tem que ter programa de prevenção das drogas na escola eles às vezes criticam o formato uma discussão eles trazem novas ideias mas não tem um questionário em que aparece assim ah, não precisa tá muito claro para eles de que tem que ter programa de prevenção nas escolas na nossa inclusive uma consequência direta da existência da manutenção do nosso programa a gente tem percebido uma redução ao uso então eu queria dar como exemplo lá em 2000 quando o Greer começou a lanchonete da escola na época não funcionava agora também não eles tinham que sair até a lanchonete da faculdade era portão aberto ou não era do intervalo os alunos saiam do portão e acendiam o cigarro no ensino médio com o tempo com o Greer acontecendo mesmo a lanchonete sendo a de fora para eles usarem eles não usavam mais o cigarro a gente percebeu uma redução muito grande o que a gente tem percebido nos últimos tempos como bem colocado pelo doutor Otufo é um aumento do consumo de maconha que não tem acontecido dentro da escola ele aparece pontualmente mas são casos muito específicos é fora mas isso tem acontecido que não é um fenômeno da nossa escola é um fenômeno que tem acontecido aí no Brasil então o que eu queria destacar gente é essa questão do diálogo franco e contínuo com os alunos é um diálogo muito aberto isso é muito importante que aconteça ali tem algumas fontes bibliográficas eu gosto muito de usar para preparar as atividades para pensar a prevenção aquele primeiro livro que é drogas, prevenção e tratamento que você queria saber e não tinha quem perguntar a Daniela Pinotti Maluf é uma das psicólogas que trabalhou no projeto greco a gente lá no início de 2000 a 2003 aquela cartilha que eu falei para vocês sobre prevenção as perguntas e respostas nós tiramos daquele site que é o site do Einstein que é www.einstein.br barra alpidrogas lá também tem várias outras atividades tem uma balada que os alunos podem clicar lá o que vai acontecer conforme vai consumindo as drogas lá na balada de forma virtual é bem divertido também e outros documentos também pode passar só antes de eu falar o tchau aqui pode apertar de novo por favor queria só comentar outras duas coisas outras três coisas a primeira delas está o meu e-mail ali hernanemm.com quem quiser mandar e-mail trocar ideia ou pedir essa apresentação eu posso repassar pode apertar mais uma vez e queria falar duas últimas coisas falei muito mas mais duas a primeira delas nós temos atualmente uma reitoria lá na Universidade de São Paulo que está com uma política de um grande sucateamento de vários espaços da universidade a escola faz parte da universidade então está diferente nós temos menos professores contratados de forma integral são professores que são em caráter temporário e que não tem a estrutura que nós temos de horário de reunião recuperação fora do horário então isso ele pode ser prejudicial para o nosso programa então a gente está tentando de qualquer jeito fazer com que ele continue vivo e a segunda coisa nós temos um livro pronto engavetado pronto com muitas atividades então o doutor vai falar algo sobre isso sobre um trabalho dele nós também temos um trabalho comum dele com atividades múltiplas de prevenção primária prevenção sobre drogas específicas não conseguimos até hoje uma editora um espaço para isso quem conseguir nos ajudar está lá o e-mail também pode escrever a gente vai adorar também tá bom? gente, obrigado ótimo dia até nós obrigado